A popularização da ciência é um dos objetivos do trabalho desenvolvido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A instituição, que é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, também promove o tradicional prêmio Jovem Cientista. E para falar sobre esses e outros assuntos, eu conversei mais cedo com o presidente do CNPq, Ricardo Galvão. A entrevista você acompanha agora. Queria agradecer a sua presença aqui, presidente do CNPq, Ricardo Galvão, no Brasil em Dia. Obrigada pela presença. Para mim, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Presidente, eu começo perguntando para o senhor sobre a 30ª edição do Prêmio Jovem Cientista. Esse é um dos prêmios mais tradicionais nessa área de incentivo à produção do conhecimento científico pelos jovens. Qual é a importância desse prêmio para o CNPq? A importância enorme para o CNPq e para a sociedade brasileira. Na verdade, esse prêmio começou em 1981. Nós temos uma tendência, Carolina, às vezes, de não premiar as coisas que são feitas no Brasil, principalmente em ciência e literatura. Até em artes, às vezes, premiamos. Mas, no caso do jovem cientista, ele tem uma importância enorme para mostrar aos jovens a importância de ser cientista e fazer ciência para o benefício da sociedade. Nós já tivemos mais de 20 mil projetos aí da criação do prêmio que foram apresentados, muitos premiados e, inclusive, é interessante que cerca de 60% dos jovens que foram premiados acabaram continuando numa carreira científica. Então, ele tem uma importância enorme para despertar aquela cimentinha que muitos jovens estão lá, mas é difícil, às vezes, dele reconhecer. Então, com esse prêmio, nós procuramos mostrar à sociedade a importância da ciência e, naturalmente, premiar aqueles que se destacam. É um incentivo para os jovens conhecerem esse universo. Exatamente. E também é uma forma de popularizar a ciência. O senhor acha que tem essa relação? Certamente. Isso é muito importante. Nós estamos atravessando agora, Carolina, o que se chama o período da economia do conhecimento. Então, nós não vamos ter no Brasil um desenvolvimento que seja sustentável, socialmente justo e equânime, sem políticas públicas fortemente embasadas no nosso desenvolvimento científico e tecnológico. E, para isso, é preciso que a sociedade aprecie a ciência. Nós sabemos, eu acho que muitas vezes já escutamos uma pessoa na rua dizer que teoria é uma coisa, a prática é outra. Na verdade, a ciência, a teoria e a prática andam juntos. Mas é importante a pessoa perceber isso. Importante que ela aprenda a metodologia científica. E quando nós divulgamos jovens, inclusive damos prêmios para jovens do ensino médio, jovens que estão na universidade, que criam novos produtos, mostra para a sociedade a relevância da ciência, isso desperta o interesse na sociedade pela ciência. Perfeito, presidente. E nessa edição do Jovem Cientista, o tema é conectividade e inclusão digital. Por que o CNPq escolheu esse tema? O tema, na verdade, primeiro foi, é sempre escolhido, uma discussão com a Fundação Roberto Marinho, que também patrocina o prêmio. Isso nós tivemos agora, recentemente, a Covid e nós vimos o grande atraso que houve no ensino nas escolas, principalmente nas escolas públicas, mas também algumas escolas particulares por não estarem preparadas para a inclusão digital. Isso é importantíssimo. Nós estamos vendo agora os efeitos da inteligência artificial, da aprendizagem de máquina e novos produtos e no avanço da tecnologia neste século. Então, nós premiamos, aliás, escolhemos esse tema porque nós queremos despertar novos trabalhos que mostrem e indiquem caminhos de maior inclusão digital, em todos os níveis. Não só nas escolas, mas até nas nossas empresas. Tem uma ação muito grande do governo agora de maior inclusão digital até nos produtos feitos nas empresas. E por isso nós escolhemos esse tema. E o CNPq também tem o Programa Nacional de Popularização da Ciência. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que é esse programa, como que as pessoas podem ter acesso a ele, os estudantes. Nós fazemos várias chamadas de projetos que envolvam a divulgação da ciência, principalmente para as pessoas menos preparadas e também para, por exemplo, melhorar a questão de gênero na pesquisa científica. Vou dar um exemplo. Tem um grupo de professoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que elas fazem o que se chama meninas ligadas. Então, elas vão nas comunidades e levam experimentos de física, experimentos de química para as pessoas fazerem. Porque é importantíssimo entender que para aprender realmente ciência, entender o valor da ciência, é necessário fazer as experiências mão na massa. Não basta aquilo de livro, não basta só ficar vendo na internet. Tem que vivenciar, né? Tem que vivenciar. Perder o medo. Nós temos muito nos nossos jovens, muito medo de fazer as coisas. E por isso a popularização da ciência é importantíssima. Mesmo nas comunidades que, aparentemente, estão muito longe da ciência, surgem essas pessoas, surgem essas sementes que têm que ser nutridas, porque eles vão fazer a diferença. E aí que entra a divulgação científica. Uma pessoa que gosta de dar esse exemplo é a deputada Tabata Amaral, também de uma comunidade pobre e que aprendeu o que é ciência participando numa Olimpíada. E aí vem outro ponto. Nós também financiamos, damos recursos para as Olimpíadas Científicas. A Olimpíada Brasileira de Matemática é o ímpago. O recurso vem do CNPq, Olimpíadas de Física, Astronomia, Geografia, na área de Humanidades também. Nós damos recursos para essas Olimpíadas. Para que os alunos aprendam fora dos livros. Aprendam a ser usados, a pensar coisas diferentes. Tá ótimo, presidente. E minha última pergunta é com relação ao programa de iniciação científica que trabalha ali com os alunos que estão na graduação. Gostaria que o senhor falasse da importância desse programa para o CNPq. No acesso é um outro programa que nos toca muito e eu vou até fazer uma pequena correção. Nós damos agora bolsas de iniciação científica até para os alunos do ensino médio. Olha, que legal. Dá uma grande quantidade, chega de 15 mil bolsas. Que coisa boa. Até para alunos do ensino médio, porque, outra vez, nós temos que despertar nos alunos esse interesse pela ciência e, de uma certa forma, até nutrir aqueles que já têm uma vocação nata. Porque muitos alunos no ensino médio, nosso ensino médio é fraco. Nós temos que reconhecer isso. Nem sabem bem que carreira que vão seguir, né? Se vão ser cientistas, se vão ser profissionais. Então, quando eles entram e têm essa bolsa, olha, faz uma diferença enorme, como nós estávamos conversando ontem. Eu tive na universidade, principalmente na Universidade de São Paulo, muitos alunos de iniciação científica que tiveram muito sucesso depois na vida. Aliás, nós temos uma estatística que todos os alunos que fazem iniciação científica chegam a ter, da ordem, 60% mais chance de concluir um mestrado ou um doutorado exitoso. E é curioso, viu, Carolina, que eu encontro muitas vezes ex-alunos que fizeram iniciação científica e depois foram para a vida profissional. Não se tornaram cientistas. Mas todos eles dizem que a iniciação científica foi muito importante para abrir o horizonte dele, para aprender a trabalhar fora dos livros. Tá certo, então. Presidente Ricardo Galvão, do CNPq, muito obrigada pela sua presença aqui no Brasil em dia. Obrigado pela oportunidade.